Música Na sessão de 18 de fevereiro, o vereador Zé Fernandes trouxe duas demandas importantes para a Secretaria de Educação. Nós vamos começar conversando sobre uma denúncia que o vereador recebeu e que diz respeito aos uniformes dos alunos da rede municipal de ensino. O que exatamente aconteceu, vereador, e o que é que o senhor está pedindo nessa sessão aqui do dia 18 que foi aprovado? Esse requerimento foi aprovado hoje por todos os vereadores, fico muito feliz. A preocupação é dos uniformes que o senhor não entrega agora, há alguns dias, que o prefeito vai entregar seus uniformes. Eu fiz essa solicitação porque aqueles uniformes antigos sejam devolvidos e os alunos retiram o novo. Eu recebi uma demanda a respeito da situação do uniforme, que numa campanha realizada por uma entidade em Botucatu, foi doado para essa campanha o uniforme novo. Então eu achei estranho o uniforme novo ser doado para a campanha. Então a minha preocupação é que você devolvendo o uniforme antigo, você vai trocar pelo novo. E simplesmente só fazer uma verificação, uma avaliação e uma proteção, principalmente também para a Secretaria de Educação, que tem um controle maior. Então devolvendo, aí a Secretaria de Educação procura algum outro tipo de doação para uma entidade, sei lá. Mas seria importante essa fiscalização. Também gostaria de aproveitar em cima desse requerimento. A população também fiscalize essa demanda que eu recebi e que fiscalize realmente se as crianças que receberam esse uniforme estão usando adequadamente. E isso quer dizer assim, alguns pais, alguns uniformes vão estar bem usados, não tem problema. A ideia é só que devolva para que vocês tenham esse controle de se não tem ninguém deixando de usar o uniforme ou fazendo uso indevido dele. Não somente o velho que será trocado, mas um novo que foi feito. Essa entidade já recebeu o uniforme novo do ano passado. Então por isso que eu entrei com esse pedido, já também já conversei com o nosso secretário, o Valdir Parcião, a respeito da situação, para que tome as devidas providências. Outro requerimento importante também que você traz novamente aqui, é o pedido para que seja criada uma central de vagas para as inscrições para a educação infantil no município, que seriam as creches, os primeiros anos da escola. Como que está essa situação hoje? Eu já fiz esse requerimento, o ano passado é retrasado, solicitando essa demanda. E até agora não foi atendido, estava em previsão que ia ser implantado, e eu estou percebendo que não foi. Estou fazendo novamente o requerimento, solicitando em cima daquele requerimento meu, em cima também da resposta que a Secretaria de Educação me passou. Então agora eu estou solicitando a possibilidade de realmente implantar a central de vagas de creche. E também, além da central de vagas, que a população possa entrar no site da Prefeitura ou algum e-mail, que possa também monitorar, como o portal de transparência, mais ou menos nesse estilo. Aí qualquer mãe, qualquer munícipe pode acompanhar o desfecho dessa caminhada para a demanda de creche em Botucatu. Porque a demanda é muito grande aqui na Câmara Municipal, não só eu, vereador José Fernandes, mas os demais vereadores recebem muita, mas a demanda é muito grande, solicitando vaga em creche em Botucatu. Bom, já falamos da educação, agora vamos falar de uma coisa que também é muito frequente nos requerimentos de vereadores, que é o pedido de recapinhamento, de asfalto, em algumas vias. E nessa sessão de hoje, do dia 18, o senhor apresenta vários requerimentos pedindo o recap em muitas ruas do Recanto Azul e da Vila São Luís. Por que o senhor pede recorrentemente? Como que tem? Tem alguma novidade? Tem alguma boa notícia para a população de Botucatu no que diz respeito ao recap asfáltico? Porque cada vereador tem os seus requerimentos, ele tem um prazo de validade, ele tem 120 dias para representar novamente. Estou reapresentando novamente esse requerimento, solicitando o recapinhamento asfáltico na Vila São Luís e no Recanto Azul. E lembrando também que eu fiz uma solicitação e recebi do nosso querido secretário de infraestrutura, o André Pérez, vice-prefeito da nossa cidade, o recapinhamento asfáltico na Manoel Álvaro Guimarães. E ele me passou essa informação, que eu já fiz a solicitação, que será feito o recapinhamento asfáltico na rua Manoel Álvaro Guimarães, a pedido do meu amigo, também conhecido naquela região, o Sérgio Tancredi, e também do nosso querido Perlim Veículos, que é morador naquela rua, naquele fluxo grande que tem ali, que vem do Biaduto Bento Natel. Então eu fiz essa solicitação, que vai ser recapinhada no mês de abril, essa informação que eu obtive do nosso querido André Pérez. Também tem na mesma região da Vila Aparecida, protocolado nessa casa para a semana que vem, solicitação de recapinhamento asfáltico nas outras ruas da Vila Aparecida, principalmente a rua Vicente da Rocha Torres, aquela avenida Vital Brasil, que está precisando urgente de um recapinhamento asfáltico, a rua Azaleia, a rua dos Costa, Coronel Fonseca, José Godinho de Mato, Antônio Souza Anuquesi, Estélio Machado Loureiro, essas são as ruas, uma parte da região da Vila Aparecida que eu fiz esse pedido. Também não posso esquecer da rua Nossa Senhora Aparecida e também a Gelor Nogueira. Também fiz essa solicitação de recapinhamento asfalto para aquela região da Vila Aparecida. E continuo trabalhando, já fiz, apresentei requerimento também, o Bolsa Atreta, fiz requerimento também solicitando reforma na cancha de bocha do Inca, está sendo atendida, então fico muito contente com o trabalho que eu venho realizando, junto com o nosso prefeito Mário Pardini, principalmente, que é um gestor que tem que tirar o chapéu sempre, e também para o nosso secretário de esporte, Geraldo Pupo, que vem fazendo excelente trabalho e preocupado também com os jogos regionais desse ano, que será a sede em Botucatu. Muita coisa, né? O ano está só começando, mas tem muita coisa vindo por aí. Além de tudo isso, a voz do povo, né? E a voz do povo é os vereadores trabalhando aí em prol da população de Botucatu, atendendo os anseios. Eu estou muito feliz, porque a semana passada fui fazer uma viagem junto com o nosso prefeito, estou muito contente, muito feliz, não só eu, como a população de Botucatu, no edital da construção da barragem lá no Rio Pardo. Então, muito feliz, eu e os vereadores que aprovamos esse projeto, que é de extrema importância para o nosso município. Então, eu fico muito feliz, que continuo trabalhando e atendendo a população aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser, e Ele quer. Obrigada, vereador Zé Fernandes. Nós estamos aqui, direto da sessão.